Na comunicação, na política, no território, evangélicos de todo o Brasil lutam por igualdade em um país onde o nome de Deus é usado em vão. São histórias de cristãos e cristãos que andam na contramão do fascismo disfarçado de fé. Em parceria com o projeto Narrativas Periféricas, a aula preta de jornalismo ouviu algum desses ativistas e lideranças religiosas que protagonizam boas práticas de combate à corrupção. Imagina qual é o papel do cristão e da cristã no combate à corrupção. Veja, Jesus tem como mensagem central o reino de Deus e Paulo vai dizer que reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Logo, se reino de Deus é justiça e isso é a matéria central do Evangelho é um imperativo para o seguidor e para a seguidora de Jesus combater a corrupção. Por quê? Porque ela é a mãe de todas as injustiças. É baseado no compromisso cristão que muitos evangélicos cumprem um papel que deveria ser do Estado e desenvolvem um trabalho de impacto em áreas de vulnerabilidade social, levando informação e políticas públicas para a população. Uma igreja que se encontra no território periférico, vulnerável, ela cumpre um papel muito importante e tem um significado muito importante para as pessoas que vivem naquele lugar, inclusive ocupando um espaço que muitas vezes deveria ser do Estado, mas que não é. E aí a igreja é um espaço de escuta, de acolhimento, um espaço afetivo. Para muitos jovens, por exemplo, a igreja é o único espaço de lazer que ele tem, o único espaço de entretenimento, de sociabilidade. Embora a realidade mostre que a presença evangélica nas favelas tem importante papel social, ainda há uma generalização que reduz cristãos e cristãs, negros em sua maioria, a um pensamento único, desconsiderando a pluralidade de narrativas e trajetórias. O papel do cristão é lutar por uma lógica de Estado, por uma lógica de política pública, com uma lógica de bem comum, que consiga agregar todo mundo, que consiga, de fato, ouvir todas as vozes. Porque se a gente fizer isso, a gente admite que a corrupção desse país é uma corrupção histórica, uma corrupção estrutural e que não se trata somente de um governo que passou 14 anos no poder. Então, o papel do cristão é jogar luz sobre a verdade. E a verdade é que esse país mata pessoas pobres, pessoas pretas, pessoas originárias dessa terra há muito tempo. Para conhecer mais sobre essas histórias, acesse o portal do Alma Preta Jornalismo e leia a matéria completa.